O Estado de Coreia-Sul compromete continuar o apoio para o desenvolvimento do Timor-Leste. Embaixador de Coreia-Sul, mas o Timor-Leste, Sin Mantaik, informa a reunião do chefe de Estado José Ramazorta, discute com a pressão entre Rairoa. Diplomata de Coreia-Sul, não é atuante. O Estado de Coreia-Sul caiu na experiência passada, sem referência para o desenvolvimento do Timor-Leste. Embaixador de Coreia-Sul, não é comprometido. Se for apoio capacitação recurso humano para Timor-Leste, antes o Timor-Leste adere-se em membro ASEAN. Embaixador de Coreia-Sul Nehatutan, Estado Rairoa, celebra um acordo com a pressão. Durante o Timor-Leste, nós continuamos com a pressão dia para o futuro. Além disso, o Estado de Coreia-Sul nos apoio para o Timor-Leste, e nós oferecemos oportunidade para o Timor-Leste, para o serviço da Coreia-Sul. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTT Ali.